Fala aí, Nassas do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora vamos falar sobre o Guarani que venceu, confiança e ficou a 3 pontos do G4 da Série B, né? E o Murilo Rangel foi o cara que fez o gol ali do triunfo numa cobrança de pênalti aos 24 minutos de jogo E a gente vai falar sobre isso aqui e você vai entender melhor, viu, galera? Porque eu quero comparar aí o Cruzeiro com o Guarani e até a própria Chapecoense, viu, galera? Porque a Chapecoense que é a líder do campeonato, ela só empatou com o Náutico aí na arena quando dá pela Série B, né? E com esse resultado, a Chapecoense chegou aos 58 pontos contra os 53 pontos do América, né? E eu não sei se o América ainda vai jogar no rodado, ou se ele já jogou, né? Mas aí são 5 pontos ainda sendo mantidos de distância, né? E eu quero comparar o Cruzeiro com o América, galera, pra gente entender um pouco aí essa situação nossa, viu, galera? A gente fala tanto em acesso, né? Mas aí, por exemplo, o Guarani é uma equipe que tá aí à frente do Cruzeiro Eu, se não me engano, agora eles estão a 3 pontos, né? Do G4 e a gente tá lá os nossos 7 pontos E, assim, o Guarani é uma equipe que vem mais forte do que a gente, né? O Guarani tem a melhor campanha do segundo turno e o Cruzeiro tem a segunda melhor campanha do segundo turno E a Chapecoense, ela tem mais pra baixo, uma das campanhas mais ruins do segundo turno Não é a pior, né? Claro, né? Mas tá ali mais pra baixo o Cruzeiro e o Guarani, por exemplo Então a gente quer pegar uma vaga do G4? O Guarani também quer E o Guarani está na frente da gente, o Guarani vem melhor, ele tá vencendo mais jogos Ele tá pontuando mais do que o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro, ele tá num fator ali mais igual da Chape, velho Porque o Cruzeiro, ele empata, ganha, empata, empata, ganha A Chape também, né? Ela empata muito, ela ganha mais ou menos Empata muito, mas sempre pontuando, né? E a gente fala isso aí, né? Ah, Joao, as pais se estão assim porque eles estão no início, lá no topo, né? Da tabela Porque eles estão assim desde o início do campeonato E o Cruzeiro não O Cruzeiro, desde o início do campeonato, ele tá perdendo, 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 perdendo Aí chegou o Filipão e começou a ganhar, empatar Ganhar, empatar, ganhar, empatar Perde um, aí ganha, ganha, empata E isso aí é uma coisa legal até, né? É igual eu falei pra vocês nos outros vídeos Que se o Cruzeiro estivesse lá no início do campeonato Ou se ele estivesse lá No G4 Ou em quinto, sexto colocado Bons resultados, empate e vitória Empate fora, vitória em casa Mas a gente não ganha em casa, né? A gente empata em casa e ganha fora Então, seria legal Mas o Cruzeiro, ele não está nessa situação, né? Ele agora tem que correr atrás dos prejuízos E se ele quiser correr atrás dos prejuízos Ele vai ter que vencer todos os jogos que restam, beleza? Antes de continuarmos aqui, um recado rápido Se inscreve aí, deixa o like Também deixa nos comentários a sua opinião Se você acha que a gente consegue brigar pelo acesso ainda, viu? É porque, assim, a gente já descartou completamente ali Uma chance de brigar ali pelo rebaixamento, né? Contra o rebaixamento O Cruzeiro já conseguiu uma pontuação legal Não tem mais chance, praticamente A chance do Cruzeiro cair é menos de 1% E agora a gente tem que focar para o G4, viu? Até o fim da competição E tem outras equipes também brigando pelo G4 Que é o próprio Guarani, galera Que deu mais um passo rumo ao maior objetivo Na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Com a vitória por 1x0 sobre confiança Nesta quarta-feira no Brinco de Ouro da Princesa Em Campinas, pela 29ª rodada, né? Os paulistas ali ficaram a 3 pontos do G4 Murilo Rangel fez o gol do triunfo Em uma cobrança de pênalti ali aos 24 minutos do primeiro tempo E o time do técnico Felipe Conceição Atingiu o 8º lugar com 43 pontos O Juventude, que fecha o G4, soma 46 Já o Confiança aparece na 11ª posição Com 39 pontos Após sofrer a 3ª derrota consecutiva, viu? E eles ganharam no Cruzeiro aqui, né? E os caras aí estão mal no campeonato E o Cruzeiro perdeu para eles E o início de Guarani e Confiança foi morno, né? Na primeira boa chance, porém A rede balançou O Silva fez uma carga por trás ali do Pablo E o árbitro deu pênalti E na cobrança o Murilo Rangel Encheu o pé Estufazes lá no alto, mano Foi um gol legal de falta Foi um gol bonito, né? Falta não é pênalti, viu? E ele guardou lá, né? O jogo não melhorou muito após o gol, né? Aos 2 minutos, por exemplo, ali O Lucas Crispim arriscou de fora da área E a bola passou perto do gol de Confiança Aos 2 minutos, o técnico Felipe Conceição do Guarani Foi amarelado por reclamação E no minuto seguinte, Confiança apareceu E deu trabalho ao Gabriel Mesquita Que fez uma grande defesa Em um disparo de Guilherme Castilho O Confiança, porém, não mostrou força Para buscar o empate com o Guarani E soube levar o resultado até o final, né? O Guarani soube controlar melhor a partida E agora ele voltará a campo no domingo Às 6h15 da noite Quando receberá o ameaçado Figueirense No brinco de ouro da princesa Em Campinas Na 30ª rodada do Brasileirão No sábado, aliás, às 19h O Confiança enfrentará a Ponte Preta No Batistão e Aracaju, beleza? E, assim É, galera O Guarani em casa Lá na casa deles, né? No brinco de ouro da princesa Os caras estão voando Estão ganhando todo mundo É sempre vitória, vitória, vitória E tá muito bem Ganhou todos os últimos jogos aí Só que na última rodada Sem ser essa Que eles ganharam de 1x0 Eles tinham perdido pro Brasil De volta por 1x0, né? Fora de casa E agora eles recebem o Figueirense Que vem numa crescida no campeonato Na última partida aí Ganhou do Cuiabá de 1x0, né? Se eu não me engano Foi do Cuiabá Não, sem ser nessa última Na anterior Eles tinham ganhado aí Do Cuiabá de 1x0 E agora pegam o Guarani Eu acho que eles são Uma força legal Pra bater o Guarani, né? Eu espero que eles parem A galera aí Porque seria mais legal Pra gente, né? Pra gente encostar ali No próprio Guarani Caso o Cruzeiro venha Seu jogo também, né? Porque são equipes difíceis aí Agora nós vamos enfrentar Pela frente E temos que pontuar, né? E agora a gente Fora o que falar da Chape também Bora falar da Chape, galera Porque a Chape Conhecer Chegou ao quinto jogo Sem derrota na Série B Do Campeonato Brasileiro Mas só ficou no empate Sem gols O time catarinense Ele está na liderança isolada Do campeonato Enquanto o adversário Segue na zona de rebaixamento E com o resultado Da Chape Conhecer Chegou aos seus 58 pontos Contra 53 do América, né? Que entrará em campo Ainda hoje Na quinta-feira, viu? O Náutico, por outro lado Ficou com 29 pontos A 2 De deixar ali O grupo da degola E o Náutico Que está ameaçado De rebaixamento, né, galera? Ele veio se impondo Nas últimas rodadas Contra a líder Não foi diferente, né? O time Pernambucano Ele aproveitou um bom momento De Giancarlos Para assustar logo de cara O Meia chutou ali Para a defesa do João Ricardo, né? Foi um jogo legal assim Para os goleiros, né? Os dois goleiros Fizeram boas partidas, viu? E esse Giancarlos É muito bom jogador O Cruzeiro podia tentar fazer Alguma maneira Trazer ele, viu? Porque ele é um jogador muito bom Se o Náutico cair Ficaria até mais fácil Para o Cruzeiro Para buscar ele aí Eu acho que isso aí É um grande reforço Porque ele joga muita bola, viu? Giancarlos é praticamente O melhor jogador do Náutico, viu? E foi um jogo ali legal O jogo ficou no empate Ali no 0x0 mesmo Não teve grandes coisas assim Grandes atuações A não ser dos goleiros mesmo, né? E a Chape conseguiu Em mais um empate, né? Se você for ver na tabela A Chape é uma equipe Que empata muitos jogos, né? Eles estão sempre empatando Sempre pontuando E é uma coisa importante, né? Eu sempre falo aqui Que empate não é tão ruim Se você olhar, por exemplo A situação da equipe, né? A Chape, por exemplo Ela tem 29 jogos, né? 16 vitórias e 10 empates Só que ele só tem 3 derrotas, né? E se você pegar um Cruzeiro Que é o décimo colocado atualmente Porque o Confiança perdeu ontem, né? Senão eles ultrapassariam a gente, né? E tem ainda... Não, todo mundo já jogou Só tem o CRB lá com o 34 Mas eles não alcançam a gente mais não O Cruzeiro vai ficar na décima rodada aí Até o jogo contra o Havaí amanhã, viu? E... O Cruzeiro ele tem ali 12 vitórias 9 empates E 8 derrotas, velho 8 derrotas que vieram lá no início do campeonato Mas nos últimos 5, 6 jogos aí Nos últimos 5 jogos O Cruzeiro não perdeu, viu? Ele tem 3 vitórias e 2 empates O empate ali que tá quebrando muito Essa reação tá friando direto Mas... Não é resultados ruins, né? Os resultados ruins do Cruzeiro Vieram lá no início, né? Se você pegar aí os últimos 5 jogos da Chaves Também 3 vitórias e 2 empates Né? E eles não estão tão mal assim, né? Estão legais, né? Estão beleza, né? E... E isso aí não é uma coisa que é ruim no Cruzeiro Igual eu falo Se a gente tivesse no início do campeonato Se a gente tivesse ali legal, né? Ou no G4 Seria ótimo, né? A gente fala tanto daquela briga Por 6 pontos da FIFA Mas o Cruzeiro perdeu 25 pontos em casa, né? Como mandante 25 pontos que ele não ganhou Imagina se ele tivesse ganhado esses 25 pontos, né? Em casa eu não sei o que é Que tá acontecendo com a equipe do Cruzeiro Que eles não conseguem jogar, né? Não conseguem ter a mesma intensidade do que fora, né? Então se impondo muito mais fora de casa do que em casa, né? Isso é uma coisa que incomoda Eu acho que os jogadores A direção técnica A direção diretiva lá do clube administrativo E até nós, torcedores, né? Então O Felipão vai ter essa missão De consertar essa parte aí, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos Deixa o like E deixa nos comentários a sua opinião Sobre essa tabela da Série B Então é nóis Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON